Meu bem, meu Deus do céu, a Lívia foi picada por um escorpião, caraca, velho, tá muito inchado Nossa, tá vermelho, tá vermelho, meu Deus do céu, você tá sentindo o pé, Lívia? Caraca, galera, então vou ligar, vou ligar pra eles virem aqui, pra eles virem aqui Será que? Liga pro Samu, liga pro Samu, caraca, galera, a Lívia simplesmente foi atacada por um escorpião, do nada Oi, oi, gente, eu sou a Nathalia, a Imê, e você? Lívia! Lívia, ai, bateu uma cabeça uma na outra Gente, nós estamos aqui na quadra, né, Lívia? Agora, por quê? Porque a gente queria Porque a gente queria, nossa, essa resposta foi legal Antes de a gente começar, deixa muito like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vlog, gente, a Lívia tá querendo fazer uma arte aqui Olha só, não, não é com esse pé, lembra? Gente, ela aprendeu a subir, ó, meu Jesus amado, gente Olha lá, subiu Olha isso, véi Meu Deus, e você é doida Gente, e é alto Caraca E agora pra descer? Agora você tem que aprender a descer, vai Um pé aqui, aí desce agora, põe um pé aqui, ó Esse outro pé Vai, tô te segurando Isso, ficou agarrada Isso Vai Isso Agora sobe de novo Gente, ela aprendeu, agora tá toda animada e feliz que ela aprendeu a escalar Olha lá, só que tem que pôr o pezinho Isso, bem firme Isso Boa, garota Segura aí que eu vou tirar uma foto sua Galera, bate o print Faz X, olha pra cá Ficou legal, agora desce Meu Deus do céu Tá isso, desce assim Ó, garota esperta A gente tava aqui na quadra de vôlei, né E do nada ela aprendeu a subir, a escalar ali mesmo E foi escalando, entendeu? Mas foi bem divertido, né Lívia? Nós estamos aqui na casa da lagoa, galera E a lagoona, né Na lagoa, né Isso, tem a piscina e a lagoa, né E a quadra Isso Calça o seu chinelo doidinha Ô Lívia, sabe o que eu tô pensando em fazer? Seu dindo tá lá em cima, não tá? Na quadra Eu aposto que é troll É trollagem, você topa? Tá Você tá feliz? Vamos trollar o seu dindo Só que você vai ter que ser muito boa atriz, combinado? Você vai ter que atuar muito bem, tá bom? Mas o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, eu vou te explicar A gente vai simplesmente falar que você foi atacada por um escorpião Você sabe o que é escorpião? Sim Sabe? É um bichinho que é muito estranho, parece que eles picam Eles picam E aí é muito perigoso quando você é picada por um escorpião O que a gente vai fazer? Minhoca Minhoca? Não, quer dizer, cobra Isso também é perigoso Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma maquiagem da Dinda E vai deixar tipo vermelho no seu pé E aí você vai falar que você foi atacada por um escorpião Fechou? Fechou Então toca aqui Gente, o bom é que a Lívia topa todas as trollagens, né? É É trollagem, ela adora Vamos lá, caladinha agora, buscar a maquiagem da Dinda A gente vai fazer assim Como? Mostra? Mostra pra galera Silêncio Olha lá, gente, como que você tem que fazer? Bem silenciosa Andar na pontinha do pé, né? Bem silenciosa também É verdade Vamos lá agora Que a gente vai assustar o seu Dindo Ela tá indo bem silenciosa, gente Que bonitinha demais Galera, pegamos aqui a maquiagem E agora a gente vai fazer Vem, Lívia Me empresta seu pé aí Ai, meu Deus Tem que deixar bem vermelho Bem Vai ficar bem rosa, na verdade, né? Deixa eu tiro o chinelinho Ó Vamos fingir que foi Você tem alguma marquinha no pé? Sei lá Que a gente já pode Tem esse marquinha, ó Tem isso aqui também Deixa eu ver o outro Né? Não tem Tudo bem A gente fala que foi Bem aqui em cima Tá vendo? Vamos deixar bem vermelho Passar bastante Vai ser rosa É, tipo rosa Mas vai ficar Parecendo vermelho Se a gente passar bastante Vai ficar parecendo Que seu pé ficou inchado Caraca, a galera Tá ficando legal A gente pode falar Que foi essa bolinha aqui, ó Tá vendo? Tá vendo essa bolinha? Sei que quando eles te perguntam Onde que é Você fala E é inchado Tem uma fruta aqui Sim Ai, meu Deus do céu Ó, tô passando bastante Aqui no pé Pra ficar bem vermelho Caraca, a Lívia Eu acho que ele vai ficar desesperado É, eu dou, gente Pronto Depois a gente lava o seu pezinho Vamos fazer assim Como se estivesse até subindo aqui pra perna E sei lá Meu Deus, Lívia Ficou muito bom Olha a diferença de um pé pra outro pé Gente Meu Deus Tá parecendo que tá muito vermelho Calça o chinelinho agora E vamos lá Galera, a gente vai fazer a trollagem aqui Por quê? Eu vou falar que ela foi atacada aqui Porque aqui é cheio de entulho E escorpião gosta muito de entulho Inclusive num vídeo eu até falei Que tinha grandes chances De ter escorpião aqui Ali tem umas galinhas também Que comem escorpião Então, tipo, tem bastante entulho E tudo mais Tem esses negócios de obra Tem madeira Então eu acho que teria bastante chance Até de ter um escorpião Em algum lugar ali Aí a gente vai falar, né, Lívia? Que ela foi atacada Então bora lá Que eu já tenho que começar aqui Desesperada, entendeu? Saiando aqui com a Lívia Como você vai chorar, Lívia? Isso Tá bonitinha de baixo, gente É isso Bora começar a nossa trollagem Só que não pode parar de chorar, tá bom? Tá chorando aí Grita E chora, 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 chora Enfim, é isso Eu vou pegar ela meio que igual Amor Meu bem Meu Deus do céu Caraca A Lívia foi picada por um escorpião Meu Deus do céu Caraca Olha aqui No pé Não, meu bem Onde você vai com ela? Ué, vamos passar uma água Caraca, véi Tá muito inchado Não, tá vermelho Tá vermelho Olha isso Nossa, tem que passar água Foi bem aqui Olha aqui a picada Amor, por que água? Ué Água não adianta não Eu acho que nem pode Eu acho que não pode limpar É escorpião Meu bem, não pode limpar, véi Meu Deus do céu Você tá sentindo o pé, Lívia? Não Não tô sentindo Não tá sentindo muito, meu bem Não, tá sentindo porque tá mexendo, meu bem É que às vezes deu Algum negócio Véi, tá muito vermelho o pé dela Deixa eu ver Tá Tá sentindo? Ai, meu Deus do céu, véi Tá doendo? Vamos lá no médico, então Como assim no médico? Vou colocar dentro do carro Mas é que a gente não trouxe a identidade e a certidão dela E daí ele não pode se negar a atender ela, não Ai, meu Deus do céu, Lívia Caraca, véi Não, a gente tem que ir, Lívia É porque tem que ir no médico Gente, meu Deus do céu Ai, caraca, galera Então eu vou ligar Vou ligar pra eles virem aqui Vai ligar, como assim? Pra eles virem aqui Será que... Liga pro Samu, liga pro Samu É, não Vou ligar pro... Vou ligar pro... Ai, meu Deus do céu Caraca, galera Tá inchando muito, véi Caraca, galera A Lívia simplesmente foi atacada por um escorpião Do nada Véi, o pé dela tá muito inchado em relação ao outro Meu Deus do céu Meu bem, o que você tá fazendo? Não Meu bem, eu acho melhor a gente levar ela pro hospital Vai ser mais rápido que eles chegarem aqui A gente tá no meio do nada Vamos levar ela, Lívia Vamos pro hospital Caraca Meu Deus do céu Vamos lá, Lívia Vamos pro hospital, Lívia Pega ela no colo Ela não pode não querer Porque ela tá picada Vem, dá, mãozinha A gente vai lá e eu te dou um pirulito Vamos lá, eu te dou uma balinha Segura ela no colo, amor Vem, vem, vem Ai, meu Deus do céu Caraca, galera Ai, meu Deus Ô, Jesus Meu bem O quê? A gente pode te falar uma coisa? O quê, meu bem? É trollagem Olha como o humor Meu Deus O pé todo vermelho O humor da Lívia muda Gente Ela é muito atriz A cara dela Olha a maquinha Toca aqui A gente foi muito boa Mostra pro seu Dindo Que seu pé não tem nada É só uma maquinha É só uma maquinha Vamos lá pegar seu chinelo Nossa, fiquei preocupada Ó, véi, muito bom Véi, a Lívia chorou, gente Meu Deus Ficou muito bom Eu achei muito bom, não, mãe Eu fiquei preocupada, amor Meu bem Eu tava ligando pro médico vim Foi muito bom de qualquer jeito Entendeu? Ô, Lívia As nossas trollagens São as melhores Com o seu Dindo Ele cai em todas Não é? Você gosta de trollar ele? Sim Ô, meu bem Você já trollou a Lívia Várias vezes, né, Lívia? Eu tive uma trollagem Que foi muito chata Tá vendo? Você já fingiu que ela Era invisível, né, Lívia? Essa é a trollagem É chata Mas vocês me trollaram mais vezes Não, tem problema A gente quer Não, né, Lívia? Então eu vou continuar trollando também Se vocês não vão parar de me trollar Eu vou continuar trollando você também Vixe, Maria Lívia, posso falar um plano? Vem cá Deixa o seu Dindo ir pra lá Depois eu vou falar o plano Fala o plano A gente pode Fingir Que a gente Que a gente o quê? Que a gente fica Que o Dindo ficou invisível? Sim Ah, legal Gente, o Brenner ficou muito bravo Com essa trollagem Porque ficou muito real O pé da Lívia ficou muito coisa E tipo, ela ficou Fingindo que tava chorando e tudo mais Ficou muito top, de verdade E a gente tem que lavar a cor Agora a gente tem que lavar o seu pé Gente, olha como que o pé dela ficou Ficou parecendo que o pé dela tá todo vermelho A maquiagem ficou top Ficou tudo top Fala pra galera de deixar o like Deixa muito like Se inscreve no canal Se vocês quiserem que a gente faça outra trollagem com o Dindo, né? É, mas aqui é a que eu falei É, a que ela falou, gente E outra coisa A gente tá rumo a quê? 300 mil Inscritos É verdade Então a galera tem que o quê? Deixar muito like Deixar muito like E principalmente se inscrever no canal Pra gente bater 300 mil inscritos Galera Que aí a gente pode fazer uma trollagem muito top Com o seu Dindo, né? É muito top A gente pode fazer que ele é invisível É verdade Eu acho que ele vai ficar um pouco bravo Enfim, galera O vídeo foi Esperamos muito que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Um beijo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau